E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje a gente vai fazer um desafio aqui no canal que eu nunca fiz antes, tá ligado? Eu fiz um desafio um dia atrás aqui com nossa amiga Lannis, da última vez que ela veio passar uns dias aqui em casa, que era o desafio de não beba no copo errado. Não sei se vocês já viram esse desafio aí antes, tá ligado? De não beber no copo errado. Lannis fez esse desafio com a gente de não beber no copo errado e mano, a gente se deu muito mal, tá ligado? Porque ela colocou algumas coisas pra gente beber que era muito ruim, tá ligado? Muito ruim mesmo. E como que vai funcionar esse desafio? Vou explicar aqui pra vocês, tintim por tintim. Da última vez, a gente fez esse desafio com você e a gente se deu muito mal, né? Porque você colocou pimenta, você colocou papinha de neném, o que mais? Você colocou alho, você colocou alho. E hoje, eu vou fazer esse desafio de quem não bebe no copo errado se dá mal. Falei errado. Quer dizer, quem beber no copo errado se dá mal, né? Mas eu com certeza vou conseguir não me dar mal. Não, o negócio é o seguinte, eu vou avisando, sem roubaleira. Tá bom. Tá? Sem roubaleira, porque você e a Karen, vocês acham cheio da roubaleira. A gente nunca rouba, você que acha. Da última vez, nem vem que você roubou. Eu não roubei, mãe. Roubou sim. Eu não roubei. Alain, fala que ela não roubou da última vez. Aí pode dar sua cabeça. Ele sempre acha que a gente tá roubando. Ele sempre acha que a gente rouba. A gente pode estar dentro de um quarto presa e a gente já tá roubando. Ó, vem aqui, vamos mostrar pra galera o jeito que vai funcionar esse desafio aí. Mas, igual eu tô falando, do último que a gente fez, mano, ela se trapaceou. Tem certeza que ela se trapaceou. Mas hoje, eu não vou deixar ela se trapacear. Porque meu cachorro tá aqui comigo e ele vai me ajudar. Ó, vocês já tá vendo que tá tudo aí, né? E vamos começar aqui por parte, ó. Temos aqui a Coca-Cola, né? Que eu acho que vai ser a parte boa, né? Quem beber Coca-Cola vai se dar bem. Dos três é a melhor, né? Depois a gente tem aqui molho de pimenta. Esse é uma delícia, hein? Esse só deu na casa. Esse é muito bom. Eu não quero dormir. Depois também temos aqui mostarda. Que também não é muito gostoso. Não sei, vocês gostam de mostarda? Eu acho que pra mim, mostrei essa mostarda a que eu mais gosto. Sério? Sério. Porque quando eu tomo Coca, não sei, faz tanto tempo que eu não tomo. Quando eu tomo, eu acho ruim, entendeu? Ah, não é possível. A mostarda eu compro todo dia que eu sogo. Ó, você dá isso aqui pra mim. Vou colocar aqui embaixo do braço. Pra mim, esse aqui é o mostarda. Tentinho, meu. Já vou guardar aqui. Vou levar. E como que vai funcionar, galera? Vocês estão vendo aqui essa caixinha. Que tem aqui, ó, três canudos, tá ligado? O que foi, cachorro? O que você tá querendo aqui? Hã? Por que você tá aqui me olhando? Cada copo vai vir aqui com uma substância ruim. E a pessoa vai tomar sem ver o que tá tomando. Hum... Eu acho que não dá pra ver nada. Eu acho que não dá pra ver. Eu acho que não dá pra ver. Deixa eu ver se dá pra ver. Não dá pra ver, rapaziada. Vai ficar dentro daquela caixa depois, né? Depois que a mostarda, a pimenta e a coca tiver nos três copos, esses três copos vão ser sorteados ali dentro. As duas pessoas que tiver de fora vão escolher onde vai ficar cada copo e a pessoa que tá atrás da caixa vai ter que decidir qual canudo que ela vai beber. Se escolher a do cara der errado, vai tomar uma pimentinha. Ah, ah, ah. Ai, eu não quero, não. Eu vou ter como desistir. Depois você fica três horas, acabou o carnê. Eu acho que eu vou desistir desse vídeo. Dá tempo ainda, hein? A melhor a gente não fazer. É, mas você não joga certo. Não vou desistir, então. Tô aqui. Valeu, Jack. Não vai desistir, Jack? Jamais. Ó, o negócio é o seguinte. Vou posicionar a câmera. E boa sorte pra todo mundo, né? Se todo mundo tomar uma copa, vai falar, roubar! Nem deixa que o que tá acontecendo, tá roubando. Se roubar, eu vou falar. Vou falar! Ó, vamos começar a preparar aqui. A Lanes vai começar aqui, enchendo o que vai dentro dos copos. Vai lá, só jogar aí dentro. E virar. Será que isso não tá bom? Vou apunhar bastante, porque não dá pra gente puxar. Quer colocar um pouquinho de água pra ficar mais tomado? Ah, não, né? Pode colocar mais, pode descarregar, descarrega. Meio Jesus. Merda. Acho que deu, né? Acho que deu, né? Agora o outro. De pimenta. De pimenta, mano. A cara da Karen. Pimenta, velho. Meu Jesus. Galera do céu. Chega, filho. Pelo amor de Deus. E agora? Ah, esse aí, esse pode me dar até um golinho já, se tiver como. Esse é... Olha, tem gás, hein? Vamos colocar a Coca ali. Volta, geladinho, tá até sendo fumaça, Val. Aê, moleque. Fechou. Então agora temos aqui o copo de Coca, o copo de mostarda e o copo de pimenta. Quem bebeu o copo de Coca vai se sair bem. A Karen disse que prefere beber o copo de mostarda. Mano, mostarda é muito forte. Você também não acha? Eu acho também. Bem forte, né? Muito forte. E tá mais puro, tipo assim, se é no lanche e tal, fica ruim também. Fica ruim do mesmo jeito, mas... Mas é menos pior. É, é menos pior. Karen. Eu não sei o que é isso. A gente pode colocar aqui o negócio do meu lugar. Por que eu fui escolhida primeiro? Quer tirar um joaquinho, pô? É, pra ficar mais justo. É, porque eu não sou pra primeiro. Vamos tirar dois ou um e quem tirar diferente é o primeiro. Beleza? Espera lá, dois ou um. Tá bom, já. Eu queria mesmo de ser a primeira. Ó, vamos começar aqui. Alain, os três copos aqui. Ó, vou fazer isso, tira de costas. Vamos escolher aqui, ó. Esse aqui, esse aqui mais, o meu cabelo tá aqui. Esse outro aqui. Beleza? Agora a gente vai posicionar os copinhos aqui. Puxa a mão de ver. E aí? Aí. Vai. Vai. Karen, pode virar. O negócio é o seguinte. Você não pode puxar os carrinhos pra cima. Por que, como o líquido ficou lá embaixo, né? Se você levantar o carrinho, não vai subir. Então, se deseja de boa sorte, escolha aí de qual copo você quer tomar. Não consegue. Já não. Não tem um. Tá, hein? Vai, esse, esse ou esse. O nidu, nidu, nidu. O cheiro da pimenta dormindo aqui, velho. Ah, o do meio, caiu no do meio. É o do meio. Então, pode ser legal. Claro. É copo. Ela não é mapa, qual que era? Não é que ela saiu bem? Também saiu. Meu Deus, eu roubei. Agora, o negócio é o seguinte, então. Agora é a vez entre eu e a mãe. Então, ó. Par e ímpar uma vez só. Quem perder é o próximo. Vai. Ó, par e ímpar. Beleza? Deu ímpar? Ímpar. Agora você, mãe. Hum... Vamos tirar a costa aqui. Isso. Um beijão. Pega a canuda nova ali, só pra nós. Ah, tá. Senão a gente mistura o salão. Pronto, agora vamos posicionar aqui. Aí, ó. Ó. Esse aqui é aqui. Vem aqui. Fica aqui. O meu pai, o filho, o filho, o santo, o bondoso, a vida e o outro. Não, amor de Deus. Vamos descarar esse canudo. Pronto. Vai, certinho, né, você? Deixa eu ver isso. Pronto. Pode. Pode virar. Pode virar. Não, 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 não. Só tô comendo da minha vez. Meu Deus do céu, gente. É tenso, né, essa parte? Você fica de forma de... Vai, mãe. Qual você acha? Escolha seu copinho. Não, tem vocês, ó. Não, tem vocês, ó. Não, tem vocês, ó. Sabe por que... Não precisamos de um goro na pimenta, velho. Nossa, a pimenta é tão ruim. A última vez que eu tomei pimenta, ficou umas duas horas boas na minha boca. Então vai, escolhe. A gente ficou, tipo, horas, parece que no dia seguinte tinha pimenta. É igual quando você come aqueles molhos de pimenta em todo momento. Ó, unido, unido, salame, migue. Eu não lembro como é que faz. Você parece burro? Então, vou escolher aqui o da esquerda, esse daqui. Puxa, puxa. Eu falei, eu falei, eu pensei, eu vou deixar esse mais altinho. Porque ele vai achar que é a coca. O da coca tá mais cheio, ele vai achar que é a coca. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu sou muito inteligente, cara. Mais ou menos, normal, normal. É agora que nós estamos aqui no dia seguinte, né? Ai, eu me amei! Não tem geleiço ao mundo, não tem para o ímpar, não tem jota em cor, não tem roleta russa, não tem nada. Se eu tenho aqui uma cadeirinha aqui, ó, cadeira giratória. Essa cadeira, você vai virar de bota e vai deixar que a gente arruma aqui pra você. Tá, vamos fazer esse bate. Nossa, sim. Abaixa. Nossa, sim. Você tem que me trollar, hein, galera? Você vai se trollar pra quê? Você vai se trollar aqui. Pode virar. Você vai escolher? Pode já? Pode escolher. Vira. Tem vontade até na cadeira, gente. Ai, meu Deus. Vou falar pra você, hein? Deixa eu ver. Tá bem preciso no negócio, né? Sem contato com a caixinha, por favor. Senão vai estragar o negócio aí, né? Não cai tudo, né? Deixa eu ver. Eu acho... Ai, eu tô com medo. Agora você dá um medo na hora de escolher qual que é o canudo, porque essa pimenta, velho, nossa, essa pimenta, essa pimenta, essa pimenta é muito forte. Ela é muito fresca. Vou escolher esse. Pode escolher, então, né? Você tem certeza? Não. Você dá uma chance pra ela, Karine? Eu não vou falar nada. Você toma o que você quiser. Tá bom, vai lá, pode ir. Então. Ai, meu Deus. Vixe! O que deu a amarela? Eu gostei com a boca amarela. Ai, que nojo. Mano, muito ruim, né? Ui. Nossa, eu preciso de água. Nossa, só o que que eu gosto de mostrar? Foi, eu falava na verdade, ninguém tomou a pauta com essa cara, hein? Só a cara. Porque a pimentinha tava ali no meio. E na pimenta grana. É, hoje deu sorte, mas não sei na próxima. Você roubou de novo, né? Tá, pronto. Não é possível. Eu tava com a cara colada na parede e eu roubei. Não é possível que toda vez você se dá bem. Ué, mãe, que adeus, meu favor. Gratidão. Você tá muito espertona, velho. Não é, eu sou a bela. O negócio tava aqui, ó. E consegue acertar. Você viu que eu fiz o nome do INP, não foi nem o que eu escolhi. Foi a sorte. Tá tomando água? Tô. Mostar não é ruim, não é? Meu dedo deve tá amarelo, tá? Bom, rapaziada. Infelizmente, eu e a Alane se demos mal nessa. A Karen tirou a sorte grande. Tomou o golinho de coca. Eu queria ver ela tomando o golinho de pimenta, tá ligado? Mas, igual eu falei, não vale roubar. Não vale forjar nada. Então, a Karen acabou se dando bem. Tomou o negócio ali com coca-cola. E, vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo aqui tiver bastante like, muito like mesmo, a gente vai fazer esse desafio de novo. Beleza? Bom, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Todo mundo mesmo. Não esquece de dar uma passadinha lá no meu Instagram. Dá uma passadinha no Instagram das meninas lá também. E, também, não esquece do meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E, até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E, fui. 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 Fui.